Pessoal, no vídeo de hoje eu tô com as figurinhas que faltam pro Harrison, mano, olha aqui Só os melhores jogadores, tá vendo? Tem até figurinha extra aqui, ó Que é do Varane, e além dela tem mais duas aqui que eu só vou revelar no final do vídeo Família Só tem figurinha filéria É só figurinha top pro Harrison, mas aqui Só doida, tá? Eu não vou entregar pra ele de graça, não Vamos fazer um desafio com ele E se ele concluir o desafio, ele ganha a figurinha, tá vendo aí? E CR7 também? Tem, ó, o CR7 E o Neymar? Tem o Neymar O Ben, o Benzema Vamos lá, vamos Acho que ele tá lá no campo, cheguei Me segue aqui, galera Me segue aqui Se você confia que o Harrison vai conseguir completar o álbum dele ganhando essas figurinhas Deixa muito like aí no vídeo Olha lá, o Harrison tá lá no campo, galera Tô sozinho batendo bola, ó Dá o zoom nele lá Tenta chegar Vamos tentar ver ele, ó Vai ter baixadinho E agora, galera, vamo lá, vamo lá, né? Vamo, vamo, vamo Ele tá até com o álbum na mão, ó Ele não tá sozinho, ele tá com o álbum Ele o álbum Você tá com o álbum aí E eu tô com o que você precisa, meu irmão, olha E além disso, tem mais duas extras que eu só vou revelar no final do vídeo Então, galera que quiser saber quais são essas extras Vai ter que assistir até o final Oi, mas eu preciso do Neymar O meu Brasil tá quase completo Falta só o Neymar, o Rafinha e o Fabinho Aqui, ó Você quer trocar? Você quer trocar figurinha? Porque eu tenho, mas eu tenho aqui, olha O problema é seu Eu tenho um monte, cara Nossa Olha, e tem mesmo, né? Olha o estádio Olha o estádio Você quer trocar no Neymar? Eu troco, porque eu só preciso do Neymar pra completar Vale a pena trocar todas essas figurinhas no Neymar? Comenta aí, galera Ó que vai, acho que vai Vale não, vale não O Rafinha só vai ganhar o Neymar Se ele cumpriu o primeiro desafio Que é fazer três gols seguidos de pênalti No meu goleiro, goleiro? Três gols Três gols de pênalti seguidos no meu goleiro Eu vou ganhar Vamos ver o que vai conseguir Com a bola da Champions Vou dar a Copa do Mundo Primeiro com a da Champions Depois vou dar a Copa Ah, pênalti Eu sou o melhor do canal riquinho nos pênaltis Eita, vamos ver Pronto, goleirão Tô indo Vou chutar, hein Solaço Falta dois, tropa Falta dois pra gente conseguir o Neymar Aí, nem mexeu Uh, vamos Último perto Só falta um gol Coitado, hein Eu vou fazer Sai fora, sai fora Então vamos lá Pode ir Errou, já era Ah, não, cara Não, não vale isso, não Que isso, Riquinho Vale a beijo pra ele, gente Luta zero Neymar tava aqui já Errou, não ganhou Tira a mão Que isso Só falta ele pra me completar o alvo Problema, você errou E qual é o outro jogador que você tem, então Porque eu vou querer o Neymar O Neymar já não ganha mais Tem o Bezamar, melhor do mundo Garot Beiro, CR7 Você precisa de algum desses? E o Messi? Preciso, preciso Você precisa de qual que você precisa? O Cristiano Ronaldo O Messi E o Mbappé Tá, o CR7 Eu vou colocar o CR7 aqui Só que agora o desafio é a travessão Ele vai ter que acertar só dois travessão Pode ser? Dois Dois Você ganha o CR7 Fechou Se quiser, né CR7, melhor do mundo Esqueça, receba Melhor do mundo Sim Pode ir Vai errar, vai errar Dois travessão Pra ganhar o CR7 Errou Errou Olha A primeira já foi A primeira já foi Receba Melhor do mundo Ah O que eu falei Isso começa Falei que eu ia acertar Manda aí o CR7 Galera, eu já vou colocar no Albo Olha aqui Tava precisando dele Na seleção de Portugal Cadê Portugal aqui? Qual é, Riqui? Me ajuda aqui Não, eu que sou o craque do Albo da Copa Portugal fica aqui no último grupo Eu nem sabia que Portugal ficava aqui no último Aqui, ó Na verdade Beleza Cadê o CR7? 18 Vamos colar aqui de uma vez, então Porque Acabei de ganhar Nossa, eu tava esperando tirar ele Esse pacotinho Eu não achava o Cristiano Ronaldo De jeito nenhum Vamos lá Ó, ó Ele caiu no Albo Ele não pode errar Não pode errar Tremendo aqui Vai dar certo Boa Conseguiu o Cristiano Ronaldo, hein? Em tropa O que vocês acham? Imagina só Se fosse vocês Iam acertar o desafio Pra conseguir os jogadores Vamos lá Próximo Agora Pra ele ganhar o Messi Se ele quiser Vai ter que ganhar Do meu zagueiro Vai ter que passar Do meu zagueiro E fazer o gol Se não, não vai ganhar Pelo menos três chances Não, uma chance Não, uma só, Riqui Aí você É, é o Messi, pô É o Messi, pai É o Messi, pai Vai aceitar o desafio ou não? Tem outro desafio Não, vou deixar esse por último Não Esse por último A gente faz outro Então não vai ganhar o Messi Já não ganhou nem mais Ele tá com medo É o que medo Então vamos, então Enquanto você Vamos, uma chance Bola da Copa Quero a bola da Copa e tal Vamos ver Completa esse álbum hoje A tropinha lá atrás Tá falando que eu não vou conseguir Mas eu sou atacante, tá? Camisa 9 Pronto Vai Vai Ai, não vai ferir não Fred, ó Ai Vai Chuta ele Nossa Que isso Caramba Caixa 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 Respeita Escorregou não Mas o chão Olha aqui como é que tá Tá cheio de bar Vem cá Não, tropa A tropa tem que ver Chega aí Chega aí Ó Dica Aqui tem que ser só site, ó Só que ele tá com tênis de quadro Então vai escorregar Animado Com essa aí Com essa aí o Riqui não contava Boa Messi, claro Cadê meu álbum? Meu álbum tá aqui, olha Que verdade Messi, tropa Nossa Ainda bem que o Riqui tá aqui no campo Porque o Riqui tem todas as figurinhas Todas Primeiro Segura o Alba aí Alguém pra mim De um lado De outro Vamos lá Vamos colar esse Messi Antes que Que o Riqui Tome ele de volta Né Ainda bem que ele não vai tomar não Porque eu ganhei o desafio Messi, último jogador da Argentina Ah, não pode tremer Pronto Lionel Messi Mais um craque Pro nosso álbum Agora a Argentina Só falta três jogadores De Maria Los Celso E Julian Alvarez Alvarez Beleza Olha aí Meu álbum tá quase todo completo Tem vários países aqui Muitas figurinhas Alemanha Vamos que vamos Qual é o próximo craque que você tem aí? Ó Eu tenho o Benzema Vem cá ver câmera Vem cá pertinho pra você ver Olha Nemar você já perdeu Eu tenho o Benzema O Beio Você tem uma legend aí Do Varane Tem uma legend do Varane Tem mais duas Que eu vou revelar no final do vídeo Então eu tenho o Benzema O do AP Qual que você quer? Eu quero o Benzema Melhor do mundo Benzema Melhor do mundo Benzema Benzema Isso aqui ó Ele quer você Parece que o Bruno Vai calma Benzema Parece que o Benzema O Bruno Qual é o desafio aqui? Pra ele ganhar o Benzema Que é um excelente finalizador Ele vai ter que fazer Dois gols de fora da área Quero ver Bola parada Bola parada Beleza Bola parada E eu vou querer a bola da Champions Dessa vez Cadê a bola da Champions? Vamos lá Nossa O primeiro já foi Que curva que essa bola fez Vamos galera Só falta mais um gol Só mais um Na trave Foi bom Vai pode ir Boa Ai eu consegui Melhor do mundo Receba Manda ai Vou pegar meu álbum Mostra a figurinha lá Que eu ganhei Comenta ai se o Herstel Tá jogando bem nos desafios Ele tá ganhando Isso e ganha tudo Essa aqui é a do Benzema Filho Respeita Cadê? Aqui ó Onde é que fica aqui? França França Vamos lá Segura aqui Bru Vou colar o Benzema Desse jeito É o melhor jeito De completar o álbum Ô Riqui Você pode trazer As Legends De desafio Que eu também vou querer Tá até cansando Cadê o Mbappé? O Mbappé é um Benzema Próximo é o da Legends Então hein galera Chega de enrolação Já vamos revelar as Legends Pra ver se vai ganhar E o Neymar Riqui Eu quero o Neymar também Perdeu Só falta o Neymar pro Brasil Eu já abri 50 pacotes de figurinha Só veio Tipo jogadores Que eu nem conheço Eu preciso do Neymar 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 Você vai querer o Neymar? Vou te dar a última chance Pra eu conseguir ele Eu quero Eu quero Você é bonzinho Porque em Pleno 2022 Ano de Copa do Mundo Brasil em busca do Hexa E você tá sem o Neymar Fazer o que né mano? Eu mereço mais uma chance Né galera Eu mereço Vem cá Vamos fazer o seguinte Vamos colocar ele No desafio de falta Entendeu? Ele vai ter duas chances Pra fazer um gol só na falta Ele não vai conseguir Você vai no gol E nós vamos na barreira Não vai lá pro gol Ele não vai passar da moral A barreira pode ficar aqui A barreira pode ficar aqui Aqui Um do lado do outro E você Duas chances pra fazer um gol Tá? Só falta o Neymar Galera Vocês acham que eu mereço? Vamos lá Comenta aí galera Porque só falta aqui ó Falta o Neymar O Rafinha e o Fabinho Completar o Brasilzão Brasil time do Hexa Duas chances então Riquinho Duas chances Eu tenho que fazer um gol só Gol Mano Não Como é que eu errei esse gol? Não era pra ter errado Como é que eu vou conseguir o Neymar? Não Consegui galera Manda Manda pra cá O goleiro tá até no chão Nem sentiu cheiro Não 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 entrei o pé não Galera A cartinha que faltava pro meu álbum Mano Olha aqui Ô Flet Ô Flet Você já completou o álbum Mano Aqui Segura aqui pra mim Que eu vou colar o Neymar Craque do Hexa Vamos Vamos menino Neymar Nossa Como é que eu vou tirar Mano Nem consigo tirar aqui Pra colar Tanta emoção Agora é o adulto do Hexa Agora é o adulto do Hexa Adulto do Hexa Já tem 30 anos Virou adulto o Neymar Então Vamos colar ele aqui Nossa Mano Posso errar não Tem que ser perfeito Pronto Neymar Tropa Agora falta o Rafinha E o Fabinho É Valeu Galera que acreditou Que deixou muito like É isso Consegui Esse cabelo aí Riquinho Não vou fazer não Tá Ué Não vou fazer esse cabelo Cabelo do Ronaldo Tem que fazer galera Se vocês gostaram do vídeo Deixa muito like Ainda tem as legendas Pra revelar Deixa eu deixar muito like Ó revela de uma vez Pra galera Não Deixa o like Parte 2 Falou E aí E aí E aí